Música 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 Parabéns! 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 Foi tirado! Puxa! Puxa! Que lindo! Show de bola, hein? Muito salto! Obrigada! Vamos para a próxima! Aí! Agora está salto! Ainda mais, né? Falta mais? Vai também! Está tendo curso? É, quem faz? Vamos ao tiazinho também? Amor, papai? Amor, te amo! Muito quero! Isso aqui é amor, hein? Vai, pai, estou viva! Vai! Aí! Ai, estou viva! Grande salto, hein? Parabéns! Bom salto! Vai, tirado! Vai, tirado! Vai, tirado! Tchau! Tchau! Tchau!